Boa tarde, povo de Deus, abençoado, tudo bem com vocês? Creio que sim, assim diz o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, por ti, quem será contra nós? Beijos, meus meninos e minhas meninas, no coração de vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos vocês, amo vocês. Eu vou fazer para vocês hoje uma receitinha bem simples e inventei, né? É, charuto de couve, charuto de folha de couve, de repolho, com receio de, adivinha, gente? Hambúrguer. Preciso o hambúrguer descongelar, agora eu vou colocar ele aqui, ó. Fizem salminha, tá? Então já tá aqui, já o couve já, aqui já. Já vou ter o couve, um pouquinho de sal, né? Para, para, para cozinhar, para, para dar uma febrana no couve, no depoio, né? No depoio, né? Agora eu vou colocar, eu acho que três tá bom, mas... Eu vou botar um de novo, para gelar, porque eu acho que três tá bom. Precisinho para, precisinho para, precisinho para, para gelar, né? Para não, para não estragar. Agora aqui no cantinho, depois que ele, ficar durinho, aí eu, guardo, mas eu vou, ó, amassar, né? O hambúrguer. Vou colocar... Um pouquinho de cebola, né? Bem, bem gostosinha, a cara da riqueza, né? Uma pitadinha de amor. Agora eu vou colocar tomate. Eu acho que tá muito... Tá meio esquisito, mas... Não vou colocar sal, porque aqui já tem sal, né? Vou colocar cheiro verde, tá? Cheiro verde, cheiro verde, cheiro verde, cheiro verde, cheiro verde, a vontade, né? Vou colocar um pouquinho de queijo parmison, parmison, né? Vou colocar... Vou colocar um pouquinho de chamichure, né? Um pouquinho. E um pouquinho de orégua. Vai ficar tudo de bom, né, meu comércio? Vai ficar uma delícia. Agora... Vou colocar um pouquinho de queijo parmison, ó, não muito. Vou colocar um pouquinho de azeite. Agora vou colocar o arroz. Vou colocar arroz integral, tá? Tá? Um... Oh... Vamos lá. Olha, as meninas e minhas meninas, tudo de bom. Vocês podem fazer na casa de vocês. Agora eu vou tirar esses daqui e vou colocar esses outros. Já estão aqui cozinhando aqui, estão amolecendo aqui. Aqui, a palavra é branqueando, né? Agora eu vou voltar para escorrer, para vocês verem, está vendo? Aí vocês botam a folha inteira na água para dar uma fervura para amolecer. Aqui, ó, coloquei, já está pronto, então agora eu vou tirar, ó, para escorrer. Joga um pouco de água fria. É branqueamento, está fechando isso aqui no branqueamento, que é para parar de cozinhar. Agora vamos arrumar ele aqui, ó. Ó. Fica assim, a folhinha assim, ó, tá? A folhinha fica assim, né? Vamos tirar esse talho daqui, ó. Já eu cortei um pouco antes de cozinhar, vou botar para amolecer. Agora, agora eu vou pegar, vou botar o meu arroz, o meu recheio, que está uma delícia, né? E vou botar aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Ó. Tá dando para vocês verem? Tá. Aqui eu vou botar o recheio. Direitinho, né? Vou enrolar assim, ó. E vou fazer isso, ó. Apertando, apertando bem, tá? Aperta bem. Vira uma parte para cá, aqui, ó. Vira uma parte para cá, outra parte para cá, e joga essa parte para baixo. Aí coloca na panela já assim, ó. Vou colocar na panela já assim. Uma do ladinho da outra, ó. Corta essa parte aqui, porque é grossa, ó. Olha, não corta para furar não, tá vendo aqui, ó. Ó. Uma folha bonita, tá? Quando vocês forem cortar a folha, vocês pegam o refolho e faz assim, ó. Ó, toda a volta assim, para tirar, aí vai soltando as folhas, vai soltando as folhas assim. Acho que eu fiz muito recheio. Olha. Olha, aí você, deixa eu dar a panela para cá, para você ver melhor. Ó, aqui, ó. Aperta bem o recheio, ó. Aí pega essa parte aqui, ó. Joga para cá, ó. Apertou bem o recheio aqui, ó. Dá para vocês, ó. Apertou o recheio aqui, ó. Ó. Apertou o recheio aqui. Traz essa partezinha daqui, ó. Ó. Desarruma bem mesmo ele aqui, ó. Tá vendo? Traz para cá. Traz essa outra parte para cá. E bota assim, ó. Olha como é que fica. Tá vendo? Bota na panela de novo. Dá para vocês verem? Tá dando assim, tá vendo aqui a panela, ó. Vamos lá e outro, ó. Corte isso aqui, esse talo, ó. Ó. Ficou assim, né? Aí você vai botar aqui, assim, ó. E vai botar o recheio. Deixa eu ver quantas tem aqui ainda. Para não ver se o recheio dá. Tem três. Então vai dar. Uma. Duas, três. Um. Baixante recheio, né? É para ficar o recheio. Arruma bem direitinho. Arruma bem direitinho. Ele aperta bem. Ele aqui, ó. Aperta bem. Ó. Traz. Traz essa parte para cá. Essa outra parte para cá, ó. Ó, 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 ó. E aqui, ó. Ó. E bota para cá, sim. Essa parte aqui, ó. Tava rasgada. Mas eu... Ó. Tá rasgadinha, né? E aí, você, o que você faz? Você traz para cá. Dá uma arrumadinha, né? Dá uma arrumadinha para cá, sim. Ó, ó. Já traz para cá. Já joga essa parte para cá. Para não desperdiçar a folha, né? E ó, 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 ó. Então, entendeu? E bota ela aqui, assim. Bem coladinha com a outra. E aí, não vai desmanchar. Porque elas não podem ficar longe uma da outra. E ficar bem juntinha. Que é para poder elas não desmancharem, né? E a outra aqui também está rasgadinha. Mas eu vou virar para cá, sim. E eu vou dar meu jeitinho, né? Vocês têm que dar o jeitinho de vocês também. Tá, meus meninos e minhas meninas? E eu vou... Bom. No terminal, eu mostro para vocês o restante, tá bom? Já está em 15 minutos. Deixa eu mostrar para vocês agora aqui, ó. Enrolei todos eles. Está enroladinha. Arrume, botei aqui. Agora aqui eu vou colocar tomate, cebola, cheiro verde, um fio de azeite, tá? E vou deixar ele no fogo por 15 minutos, tá bom? Por 10 minutos. Só que como a minha panela é pequena, geralmente, quando a panela é grande, eu coloco um prato. Entendeu? Dentro da panela. Como a minha panela é pequena, eu fiz só um pouquinho, vou mostrar para vocês. Só fiz seis, seis, três minutos com a minha esposa. Então, eu vou colocar isso aqui, aqui dentro. Por quê? Porque isso aqui tinha que fazer peso. O que é que eu faço? Eu não vou tampar a panela e vou deixar isso aqui fazendo peso. Por uns cinco minutinhos. Depois eu tiro. Aí é que eu vou jogar os temperos e tampar, tá bom? Entendeu? Eu vou agora botar para ferver com a água e o sal. Aqui, um pouquinho de água e sal aqui dentro. Boto aqui, ó. O charutinho está aqui. Agora eu vou botar no fogo para ferver. Aí eu vou botar esse peso que é para ele não se abrirem, entendeu? Entendeu? Então, vai eu para o fogo, ó. Ó, aqui no fogo. Aí eu vou botar esse pezinho aqui, ó. É para ele não desmanchar. Entendeu? Por quê? Porque eu teria que botar um peso para ele não levantar. Ó, botei assim. Para ele não levantar. Está dando para você ver? É para ele não levantar. Mas isso é porque eu fiz pouco. Mas vocês não precisa fazer isso, não. Vocês enrolam eles. Se quiserem botar um palitinho de dentro, mas não é bom. É bom você enrolar eles tudinho, botar ele apertadinho. Entendeu? Então, eu vou botar um palitinho de dentro, entendeu? Isso aqui não precisa. Só isso aqui já vai, não vai deixar ele abrir, né? Aí agora eu vou fazer assim, ó. Nesse mesmo lugar aqui que eu fiz o creme, fiz o recheio, eu vou fazer isso, ó. Vai ficar aquele molhinho, né? Porque depois você vai, se não quiser comer com arroz, mas meu marido tem que comer arroz de milho, né? Aí eu vou preparar o prato, para vocês verem como é que eu vou fazer. Fica uma delícia. E agora, eu já fiz de frango, já fiz de carne unida. Esse aqui é uma inventação minha. Eu inventei de fazer com... Com... E aí O que será? É? Deixa eu agora desligar um pouquinho, depois eu fui cortar o molho, eu mostro pra vocês, já tá em 19 minutos, tá? Voltei, minhas meninas, agora aqui, ó, vai com esse tempero, ó, tá? Tá? Cebola, tomate, pimentão, cheiro verde, e vou jogar ali dentro. Eu vou tirar essa coisa aqui, ó. Tchau. 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 Amor, que que fiz, filha? Se eu consigo, não jogar essa água, porque, ó, tem que colocar um pouco de sal, entendeu? Pra fazer pegação no charutinho. E aí, ó, aqui o... Deixa eu ver se... É, tem que sal. E aí, ó... 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 Pronto, agora é esse processo, agora eu vou... Assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? É assim que faz, aqui, ó... Olha como é que tá bonito, ó... Tá? Ó... Ó... Pra deixar cozinhar. Tá bom? É uns de cinco minutos e trinta. Aí eu... Pô, meu menino, minha linda, voltei aqui, ó... Tá aqui o charuto, tá aqui, ó... Tá lindo, ó... Uma pitadinha de amor, a cara da riqueza, ó... Ó... Esse é o meu almoço de hoje, tá? E aí, ó... Tinha arroz pronto, tinha feijão pronto... Entendeu? Então, eu só fiz só o charuto, tá bom? É invenção minha, charuto de hambúrguer, tá? Charutinho de repolho de hambúrguer. Então, tá aqui, ó... Deixei pra vocês, agora... Fique com Deus, meus meninos e minhas meninas. Um beijo no coração de vocês. Assista o vídeo todo. Dê o joinha, tá? Dê o like. Ajuda a velhinha, tá ok? Ó... Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim e por ti. Quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e ainda me faltará. Boa tarde, boa noite e bom dia... Pra todos vocês, meus meninos e minhas meninas. Povo de Deus. Povo abençoado de Deus. Olha... Pra vocês. Um beijo no coração de vocês. Diga com Deus. Que Deus abençoe vocês. Que os anjos do Senhor acampam na casa de vocês. Uma boa tarde. Servindo a almoçar. Eu não tô aparecendo. Eu tô até do mundo de novo. Mas... Vou ter pra mostrar o meu prato pra vocês, ó. Tá? Esse é o meu prato. Depois eu vou botar um... Um bolinho desse aqui pra mim. Vai pegar mais pra você, tá? Deixa eu cortar aqui, tá? 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aqui ó Tá uma delícia aí pai Tá muito bom, muito bom Góia mesmo Tá uma delícia meus meninos Então façam Escrever a vocês como é que faz Façam, se tiver alguma dúvida É Vou colocar nos comentários, tá bom Ó, beijo pra vocês, amo vocês Tá uma delícia